Música Olá amigos do Aprenda a Calcular, sejam bem-vindos a seu canal focado em matemática e raciocínio lógico Aqui no Youtube eu sou o Professor Bomba e hoje estou com vocês aí para falar um pouquinho sobre progressão aritmética Então fica ligado, fica até o fim da aula que com certeza você vai ter uma outra visão sobre esse assunto, tá bom? Então bora lá pessoal, vamos começar nossa aula Antes agradecer todo mundo que curte e compartilhe o canal galera Valeu mesmo você que está compartilhando, você que está curtindo Você é quem dá o gás para que eu possa estar continuando aí e colocar os vídeos, tá bom? Então bora lá pessoal, vamos aí começar mais uma aula E a gente tem o seguinte Bem, o que preciso saber sobre progressão aritmética pessoal? Então a gente tem o seguinte, ó Progressão aritmética é uma sequência onde seus termos são formados por um processo de adição Como assim, professor? Professor, perceba só essa sequência aqui, ó Essa sequência eu vou começar com 4 Depois 6 Depois 8 10 12 E assim sucessivamente, ok? Então, ó Perceba que cada termo posterior Eu adiciono quantas unidades aqui, ó Mais 2 unidades Então, eu tenho aqui uma sequência que é formada por um processo de adição Eu sempre somo mais 2 unidades Essas sequências são chamadas de progressões aritméticas, tá bom? Porque eu sempre somo Se eu multiplicasse para formar o termo posterior Aí eu ia chamar de progressão geométrica Que vai ser a próxima aula que eu vou estar postando aí, tá bom? Então, muito bem, galera Aí a gente tem a sequência, ó 4, 6, 8, 10, 12 Aí digamos que ele pedisse aí Qual o vigésimo termo dessa sequência, tá bom? Então, perceba Como que a gente iria proceder Para achar o vigésimo termo dessa sequência aí, gente? Antes de tudo, é importante que você saiba Que o nome do termo que é adicionado É chamado de razão Então, a razão aqui da sequência que a gente está falando A razão é 2, tá? Então, como que a gente vai fazer para achar o vigésimo termo dessa sequência? Essa sequência é fácil A gente poderia continuar Então, eu vou escrever aqui rapidinho Os 20 primeiros termos dessa sequência, tá bom? Então, perceba Que o vigésimo termo é o 42 Nota aí Que é bem simples da gente achar dessa maneira Mas se a gente tivesse uma sequência diferente Ficaria um pouco mais complicado Principalmente se ele pedisse um termo maior que 20 Então, a gente pode usar uma fórmula Para achar o vigésimo termo direto, tá bom? A fórmula é essa aqui AN é igual a 1 Mais N menos 1 Multiplicado pela razão, tá bom? Então, vamos botar aqui todos os ingredientes aqui dessa receita Para ver o resultado final Note que o AN é o termo que você quer saber, tá? Eu quero saber qual é o vigésimo termo Então, eu vou escrever A20 Porque eu quero saber o vigésimo termo Vai ser igual a quem? A20 Vai ser igual a A1 E A1, pessoal, é 4 Mais N E N é 20 Menos 1 Multiplicado pela razão, que no caso é 2, tá bom? Agora é só efetuar essa conta aqui Que a gente acha o A20 A20 vai ser igual a 4 Mais 20 vezes menos 1 20 menos 1 igual a 19 Que eu multiplico por 2 Então, eu tenho A20 Igual a 2 vezes 19, que é 38 38 mais 4 Vai ser igual a 42 Então, perceba Pela fórmula, a gente chega aí no vigésimo termo da sequência, tá bom? Então, é importante essa fórmula Porque você consegue achar qualquer termo aí da sequência, ok? Então, essa é conhecida como fórmula do termo geral da progressão aritmética, tá? A fórmula que ajuda você a achar um termo da progressão Agora, vamos falar aqui de um outro assunto também dentro de progressão aritmética E que é importante aí também para vocês, tá? Soma dos termos de uma progressão aritmética Então, como que a gente vai fazer para somar os termos de uma progressão aritmética, tá? Então, a gente vai pegar a mesma sequência que a gente pegou agora, tá bom? Então, vamos aí trabalhar com a mesma sequência, tá? Que foi até o número 42 E agora, a gente tem a seguinte questão Qual a soma dos 20 primeiros termos da sequência? Qual a soma dos 20 primeiros termos da sequência, ok? Então, note que agora ele não quer o 20º termo Ele quer a soma dos 20 primeiros termos, tá bom? Então, eu teria que fazer 4 mais 6, 10 10 mais 8, 18 18 mais 10, 28 Então, seria muito trabalhoso A gente, então, usa a seguinte relação A gente diz que a soma dos termos de uma progressão É igual ao primeiro termo Mais o último termo Multiplicado aí pela quantidade de termos Dividido por 2, ok? Então, nota Eu quero a soma dos 20 primeiros termos, ok? O A1 eu sei quem é Que é 4 A1 é o primeiro elemento da progressão, tá? Mais o A20 que a gente descobriu na questão passada Que é 40 e 2, ok? No primeiro exemplo, a gente viu que o A20 é 42 Vezes a quantidade de termos que são 20 Isso dividido por 2 Ora, pessoal Fazendo aqui o cálculo A gente fica com 4 mais 42 Que é 46 Vezes 20 dividido por 2 Simplifica que simplifica Fica 46 vezes 10 46 vezes 10 dá 460 Então, dessa maneira Eu tenho a soma de todos os termos aí Até o 20º termo Da progressão aritmética em questão Perceba aí que fica bem tranquilo Galera, tendo bem a noção desses dois assuntos Você facilita muito sua vida Para um concurso militar Para um concurso público Para o Enem E na sua escola Porque é em cima desses assuntos Que as progressões são trabalhadas, tá bom? Então, fica ligado aí Vamos para os exercícios, tá? Bora lá, galera Para o primeiro exercício Qual o vigésimo terceiro termo da sequência? Então, é dada a sequência 4, 7, 10, 13, 16 E ele pergunta qual o vigésimo terceiro termo Então, ele quer saber quem é o A23 O A1 é o primeiro termo, pessoal Então, o A1 é 4 A razão é quanto está sendo somado a cada termo Para ser produzido o próximo Se você quiser achar a razão fácil É só subtrair o termo posterior do anterior Então, 7 menos 4 é 3 Essa é a razão, tá bom? E dessa maneira, eu vou achar o meu A23 Que é o que ele está pedindo, tá? Através da relação do termo geral Da progressão aritmética Então, A23 vai ser igual a 1 Que é 4 Mais N, que é 23, menos 1 Vezes a razão, que é 3 Então, o A23 vai ser igual a 4 23 menos 1 vai ser igual a 22 vezes 3 O A23 vai ser igual a 4 3 vezes 22, 66 O A23 dessa sequência Ou seja, o vigésimo terceiro termo É igual a 70, ok? Então, questão resolvida, galera Vamos lá para a nossa próxima questão Qual a soma dos 23 primeiros termos da sequência? 4, 7, 10, 13, 16 Notem É a mesma sequência, mas agora ele quer a soma, tá? Vai ser igual ao primeiro termo, que é 4 Mais o último termo aí Que a gente viu que o número 23 Era igual a 70 Então, bota 70 Vezes a quantidade de termos, que é pedido na questão São 23 Dividido por 2 Fazendo essa soma, pessoal Vai ficar a soma dos 23 é igual a 70 Mais 4, que é 74 Vezes 23 dividido por 2 Simplifica que simplifica Perceba que eu só posso simplificar Porque é uma multiplicação em cima Se fosse adição, eu não poderia, tá? Então, aqui vai ficar 74 dividido por 2 Que dá 37 Vezes 23 Ok? Ora, 37 vezes 23 é igual a 851 Então, a soma dos 23 primeiros termos dessa sequência, pessoal É igual a 851, tá bom? Vamos lá ver mais um exercício O número triangular é um inteiro Da forma tn igual a n Vezes n mais 1 Dividido por 2 Sendo n um número inteiro positivo Considere a tabela Então, ele dá a tabela aí dos números triangulares Ele diz que na posição 1 O número triangular é 1 Na posição 2 tem um número triangular com 3 Na posição 3 é um número triangular com 6 A gente pode representar isso dessa maneira aqui Para ficar melhor de visualizar O primeiro número triangular possui uma unidade O segundo número triangular possui 3 unidades O terceiro número triangular possui 6 bolinhas, ok? Então, dessa forma, a gente representa os números triangulares, tá bom? Note que forma triângulos mesmo aí, perfeito? Então, gente, ele quer saber aí o quê? Ele quer saber a soma dos algarismos de x Então, eu tenho que achar a posição do número triangular 3.486 Veja que ele dá os números triangulares através daquela relação ali, ó A relação é tn é igual a n vezes n mais 1 Dividido por 2 Essa é a relação dos números triangulares Ele quer achar a posição do número triangular 3.486 Então, eu vou substituir ali, ó Vai ficar 3.486 Igual a posição que eu quero achar que eu não sei que é n vezes n mais 1 Dividido por 2 Para achar agora a posição, eu tenho que desenvolver essa equação aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer esse cálculo Aqui vai ficar meio pelos extremos 2 vezes 3.486 vai ficar 6.972 E fazendo a multiplicação n vezes n, n² N vezes 1, n O que é positivo passa para o outro lado negativo Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar n² mais n Menos 6.972 é igual a zero, ok? E agora eu vou resolver essa equação do segundo grau, tá? Vamos achar logo o Δ aqui primeiro Δ é b² menos 4ac Δ vai ser igual a 1² menos 4 vezes 1 vezes c, que é 6.972 Δ vai ser igual a 1², que é 1 Menos 4 vezes 1 é menos 4 Menos 4 vezes menos 6.972 é igual a mais 27.888 Fazendo a soma, a gente tem que Δ é 27.889, ok? Muito bem, galera! Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui e vai jogar esse valor dentro do Δ Então, vai ficar n é igual a menos b E b, no caso, é 1 Então, vai ficar menos 1 Mais ou menos a raiz de Δ E Δ que a gente achou foi 27.889 Dividido por 2 vezes a E a é 1, tá certo? n vai ser igual a menos 1 Mais ou menos Gente, a raiz de números grandes assim Quem quiser mais informação Eu fiz um vídeo, eu vou botar aqui Você pode dar uma olhada nesse vídeo aí Que eu explico um pouco melhor como extrair raiz quadrada rápido, tá certo? Então, eu uso uma técnica aqui que eu vou usar, tá certo? Mas você depois pode pegar mais um pouco de segurança assistindo esse vídeo aí, ok? Então, gente, eu vou calcular aqui a raiz de 9 Sempre a gente faz assim, ó A raiz do último número Cancelo o penúltimo E pensa qual número que eu multiplico por ele mesmo E dá o mais próximo possível do número que restou Ou seja, de 278 Se você fizer o cálculo aí O número que eu multiplico por ele mesmo E dá o mais próximo possível do 278 Vai ser 16, certo? Então, ó Aqui a gente vai colocar 16, ok? Sendo que a gente não tem certeza se é 163 Então, eu multiplico 163 vezes 163 para confirmar Quando eu faço a multiplicação Eu vejo que a resposta não bate Quando isso acontecer, é porque a raiz, então É igual a 167 Por que 167? Porque você vai pegar o último algarismo E vai ver quanto falta para 10 Ora, eu tenho 3 Falta quanto para 10? Falta 7 Então, a raiz vai ser 167 Pode multiplicar que você vai ver Que vai dar exatamente o valor da raiz, tá bom? Então, vai ficar N é igual a menos 1 Mais ou menos 167 2 vezes A E no caso A é 1, ok? Então, a gente vai ter duas raízes aí, tá certo? Eu vou descartar a negativa e vou ficar com a positiva Então, vai ficar Menos 1 mais 167 dividido por 2 Que é 166 dividido por 2 Que dá igual a 83 Então, a gente já sabe que a posição é 83 Mas na questão, ele pede a soma dos algarismos desse número Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 8 mais 3 que dá quanto? 11 Resposta correta Letra B, ok? Então, galera É isso, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão Futuros funcionários públicos Futuros engenheiros Futuros militares Vamos lá Chegando já ao fim de mais uma aula Aqui, a gente, nessa questão, tem o seguinte, ó Thales, um aluno do curso de matemática Depois de terminar o semestre com êxito Resolveu viajar para a Europa O portão de Brandenburg, em Berlim Possui 5 entradas Cada uma com 11 metros de comprimento Thales passou uma vez pela primeira porta Duas vezes pela segunda E assim sucessivamente Até passar 5 vezes pela quinta Então, ele percorreu metros Ele está querendo saber Quantos metros Thales percorreu aí Percebam que eram 5 portões Portão 1 2 3 4 E 5 E 5, tá certo? Eram 5 portões aí E o que acontece, pessoal? Ele está querendo saber o total que ele percorreu Note aí que a distância de cada portão era de 11 metros E ele disse que o portão 1, ele percorreu uma vez O portão 2, duas vezes O portão 3, três vezes E assim sucessivamente, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aí, pessoal? A gente vai calcular essa distância total Ora, se ele percorreu uma vez o portão 1 Então, ele andou 11 metros Duas vezes o portão 2 Então, ele andou 22 metros Três vezes o portão 3 33 metros E assim sucessivamente No portão 5, ele andou 55 metros Para calcular a distância total Perceba que eu fiquei com uma progressão aritmética De razão 11 Então, basta eu somar todos os termos da progressão Que eu acho a distância total E para fazer a soma, a gente sabe que soma dos termos É igual ao primeiro termo Mais o último termo Multiplicado pela quantidade de termos Que é 5 Dividido aí por 2 Fazendo o cálculo, vai ficar 11 mais 55 Que vai ser igual a 66 Vezes 5 Dividido por 2 66 dividido por 2 Dá 33 Que multiplicado por 5 Vai ser igual a 165 metros Então, essa foi a distância total aí Percorrida por Thales, tá bom? Então, galera Era isso que eu queria estar mostrando para vocês na aula de hoje Continue fazendo exercícios Busquem mais exercícios Para que vocês possam estar aí, gente Tendo mais segurança no assunto, tá bom? Então, você que curte Você que compartilha Aprenda a calcular Obrigadão aí do coração, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo Em breve estarei postando mais aulas Um abraço E até a próxima Se Deus quiser Valeu! E até a próxima